Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, mano, é um vídeo pra mim bem especial, eu gosto bastante do que veremos Do que eu já vi no Darkest Dungeon 1 e hoje jogaremos aí o início de Darkest Dungeon 2 Darkest Dungeon é um Rogue-like, mano, mega difícil, você monta uma equipe de RPG Uma equipe clássica de RPG, não muito clássica de RPG pra ser honesto E você vai explorando masmorras e avançando O Darkest Dungeon 1 tinha uma pegada bem legal, porque, mano, você tinha que entender um pouquinho da visão Que na verdade ali você não era os quatro personagens, mas você era mesmo a sua cidade Então você tinha que fazer upgrades na sua instalagem pra curar os traumas, né? É um jogo sombrio, então tem uma temática pesada, seus personagens morrem É dramático, é difícil, é sofrimento, é um jogo pra jogar em loop várias vezes Como um bom Rogue-like deve ser E a versão do Darkest Dungeon 2 é uma versão aí com 3D, pelo que eu vi e tal Eu vi que é bem diferente, é uma pegada de uma carroça Eu não joguei, eu sei que é que tá continuada jogada Mas eu criei o meu personagem, eu coloquei o jogo em português Eu criei o meu personagem, eu criei um jogo, né? Eu criei o meu perfil, que você tem um perfil, né? Eu iniciei o jogo Eu mudei a linguagem pra português E eu saí do jogo, voltei e fui ver se dava pra recomeçar Enfim, é só clicar em começar a nova jornada Vai começar com a minha carroça quebrada Mas eu não joguei Essa é a minha primeira experiência de jogo Vai ser com vocês E se você quiser comprar, eu vou deixar um link no topo da descrição Que é o meu link de afiliado Se você comprar pelo meu link, eu ganho umas moedinhas Tá bom? Não custa nada, não muda nada pra você E muda pra mim Vê umas moedinhas pro patifinho Não é um vídeo patrocinado, tá? É um link de afiliado Então, se eu achar o jogo uma bosta Eu vou falar, o jogo é uma bosta Mas você pode comprar ainda assim pelo link, tá? Mas o jogo não vai ser uma bosta O jogo vai ser bom Porque, mano, é dark esse dungeon Enfim Vamos que vamos, senhoras e senhores Espero que gostem Se acomodem nas suas cadeiras Qual é o meu? Coloquei Ah, tá Algumas coisas ainda não estão Completamente traduzidas, tá? Você está finalmente livre Esperança Ok Aí a nossa carroça tá Porque, aparentemente, como eu falei, né? Nesse jogo No outro se passava numa cidade Agora se passa numa carroça O problema é que eu não sei jogar, tá? Não faço ideia Opa Ah, ó Eu controlo Um oceano de vazio Lentamente engolindo o mundo Bom, tá tudo em inglês Conclua sua confissão Um sanctum Então tá bom Minha confissão é negação Você se esconder em sua frágil negação Por tempo demais Eu controlo a carrocinha aqui Eu não sei porquê Mas eu posso pra esquerda e pra direita com ela Não sei se mudou alguma coisa A encruzilhada Um lugar entre lugares Bom jeito de ver a parada Ok O grupo O Barristan tem aqui Ok Então meu grupo é meio que fixo Como é que será que é isso aqui? Ah Conforme eu vou ganhando níveis Eu vou liberando os personagens Ok O infernal Fugitiva Buffão Leproso E ocultista Mas por enquanto Temos aí então É Nossa Eu não sei porquê O grupo E não dá pra ler exatamente O que tá Ah o nome eu posso sortear Ok Aqui normalmente Vem a posição que eles veem Na formação E embaixo Onde fica meu alvo Aqui tem mais ou menos O que eles são Mas eu não tô entendendo Tá mano Mas parece que ele me deu Uma formação básica Pelo que eu tô entendendo Certo? E aí o que será isso aqui? Aqui tem os ataques deles Bom eu quero jogar Será que eu jogo? Ah tinha ali de fato Uma dica ali em cima Ah eu monto Ah ok Eu monto meu grupo Então tá Isso aqui é até bom Porque eu já explico Mais ou menos Pra você que não jogou Darkest Dungeon 1 Aqui vocês estão vendo A barrinha de posição Que é onde esse personagem Fica melhor Ele desempenha melhor Quanto maior a bolinha amarela Melhor ele fica E aqui é a região de alvo Onde ele bate E quanto mais alto É onde o inimigo Vai tomar mais dano Então por exemplo O meu médico Ele tem que ficar Em terceiro ou em último A minha Sei lá A ladra Eu não sei exatamente O que que ela é Enfim A Grave Robber Ela tem que ficar ali Entre terceira e segunda Esse mano Entre terceira e segunda Quanto menor a bolinha Pior o desempenho deles E aqui tem um pouco Então ele é guarda Ele é durável Ripostente Ele consegue Acho que Counterar uns ataques Enfim Então aqui a gente tem Mais ou menos a noção E conforme Então é isso Então já tem o fator Rogue Light do game Que é Conforme a gente vai jogando O game A gente vai liberando Novos personagens Para montar Novos grupos E eles vão vir Com diferentes características Provavelmente Né Um é muito bom Se você não jogou um Jogue um Imagina que o preço dele Hoje deve estar bem bom Ele tem pra switch Ele tem pra comer Até pra tudo O vale Ih eu tava nas sombras As folhas Será que eu posso bater Ou tenho que desviar Ah posso bater A princípio Ele vira sozinho Beleza Não fiz nada A rota é sempre nova Sempre diferente Esconderijo do acadêmico Uma descoberta inesperada Então eu ganhei Nossa eu ganhei tudo Água benta Bomba de fumaça Eita moleque Relíquias Porra Vambora É isso Pelo menos É alguma coisa Ah eu posso Reorganizar meu time Inclusive Beleza Tá a tradução De fato Ainda tá bem pela metade Né Tesouros Inventário Eu poderia ver Os tutoriais E aprender a jogar E não fazer cagada Né Mas eu vou só ignorar mesmo Os poucos desesperados Isso é um encontro Ajude a gente Eles tão pedindo Cabe a nós Carregar a tocha E temos um longo caminho Pela frente Que todas as pessoas do bem Se unam em torno da nossa luz Agora não estamos iluminando Os caminhos apenas para nós Quando se espalha a esperança É contagiosa Ah então tá bom Quando se espalha a esperança É contagiosa Uma descoberta inesperada Ganhei aí mais 50 de flame Ah então eles mantiveram a chama A chama é o que impede a gente de ficar louco Quando a chama apagava no 1 Aí mano A gente começava a ficar louco E a gente tinha tendência a perder Ali naquela Naquela caverna E aqui tem um guia De encontros Você escolhe o herói Que vai dar opinião No curso da ação E você deve escolher Os seus desejos É isso Então tá bom Ainda tem um pouquinho de preview E além disso eu ganhei bolor Restora HP Mas tira resistência A doença Certo? Beleza É isso aí Pode pegar aí o bolor então Não sei pra que Que eu vou usar exatamente Mas tudo bem Aqui eu tenho uma telinha Meio que de acesso rápido Aos meus personagens Ah e aqui eu tenho um pouquinho Das características dele Tanatomania Pirofóbica Então se eu tomar fogo Ah legal Então ali mano Além de tudo Ali tem descrições Dos personagens É bom você saber Da sua formação O que você faz Que pode mudar As coisas Os heróis Então beleza Ele tá me ensinando Essa é aquela vez Que eu tô jogando É a minha primeira vez Jogando A minha primeira E agora? Vamos fazer Quando normalmente A gente encontrava Ai são inimigos Velho Olha aí rapaz Beleza mano O combate É um combate Com relação a posicionamentos E ele é bem punitivo mesmo Toda luta É um saco E aí você pode escolher As habilidades Então por exemplo Eu posso dar o corte cruel Vai pegar os dois primeiros slots Eu posso dar o tiro de pistola Pode pegar os três slots Então Esses três Eu tenho o avanço Do duelista Que eu posso usar também Mas tenho medo De mudar a minha posição E eu tenho apontar Eu vou mandar o que? Deixa eu ver A gente tem a view Olha agora o jogo Tá muito bonito né Eles Tridimensionalizaram O game né mano Então tipo assim Tudo que antes era Era 2D Era um cartoon Agora eles fizeram Esse 3D lindo aqui né Essas animação Essa profundidade No game É muito animal né Bom A gente tem uma ordem Para fazer É meu mais rápido né E eu acho que na verdade Eu queria muito saber Tipo assim O que que Onde meus Porque ela Ela por exemplo Ela ataca Os Tá Então não Então eu vou atacar O tiro de pistola E eu posso escolher em quem E ele aparece 100% de acerto 3x6 de dano 10% de crítico Sempre que tiver a chance Eu vou Olha aí Bem trucado Nossa como tá bonito Meu amigo Explosão pestilenta Gás cegante Ou pitada Eu vou mandar A explosão pestilenta Porque é possível Que pegue os dois Será? Não Não vai pegar né mano Então não foi bom não Então na verdade Eu vou mandar O gás cegante O gás cegante Ele vai dar Eu queria saber Exatamente o que O gás cegante faz Mas eu acho Que ele não dá dano Ele só deixa blind Eu vou tentar Vamos ver o que vai acontecer Resistência Hum Dei mal Mandei mal Reflexo macabra Ela cortou Bem o meu guarda Ele tomou um pouco De dano Na sanidade dele também Reforçar Eu removo desvantagens Defensor Eu defendo alguém Muralha Eu dou buff de defesa Muralha Eu defendo Eu me defendo E mano Eu vou dar esmagar Como ele tá na frente Ele vai bater no boneco Que tá na frente Nossa Tá muito bonito Que isso velho Picareta na cara Dano de 4 a 7 Mano Eu acho que talvez Talvez seja uma boa Eu posso usar daqui ó Nossa moleque Toma ali picaretada na cara Mas ele vai bater ainda assim O ideal é meio que você se planejar Pra esse tipo de coisa E evitar tomar dano né Então você concentra os seus ataques No próximo dos inimigos Atacar A próxima por exemplo É a mina que tá ali no fundo Então como eles não Eles não se envenenam O que eu vou fazer agora na real Adaga arremessada Mano Não na verdade eu vou É Não eu vou dar É eu vou arremessar Não eu vou bater Eu vou dar Putz grila Não Adaga arremessada Porque ela é bem Mano essa mina aqui É bem forte Essa mina é bem forte Eu vou tentar dar ali Mais um tiro de pistola Na mina que tá atrás Porque o da frente aqui O grandão vai matar Provavelmente né Explosão pestilenta Putz Explosão pestilenta Dá pouco dano Então eu vou usar Pra já mandar o golpe fatal Já matamos o primeiro aqui Busquei Busquei vingança Pra você Legal Mas tomei a mojidão Assim Pensei que ele ia atacar antes Que loucura Me confundi um pouco Mas tudo bem Uma retada na boca Hum Deve ter batido nela Errei Errei Devia ter batido nela Tudo bem Erros básicos Vamos lá Mais uma daga arremessada Lá no fundo Não foi letal Uma pena E ela vai bater ainda Putz Aqui é azar hein mano Pior que os dois Estão meio apavoradinhos Mas tudo bem Bom Agora definitivamente Bato nele Se eu quiser que eles se movimentem Eu posso bater No corpo de um deles Nós gostamos lado a lado Pelo jeito Aumentando o vínculo deles também E aí Trambasse o golpe fatal Vencemos a luta O ponto no final das contas É meio que esse Da hora que eu venci a luta Bom pra mim Né Mas Eu sofri um certo prejuízo E é esse prejuízo Que vai Matar a gente Ao longo da Da nossa partida Entendeu E é legal demais Vambora Limpamos a carroça Tenho que entender ainda Exatamente quais os elementos Do cenário que temos Aqui tem um pouco da minha tocha Lembra se ficar escuro Eu tô lascado Tô com dó Dos cavalinhos Tadinhos E as pessoas Sempre ficam com uma marquinha Né Essa marquinha Aqui ó Habilidade de combate Equipar item de combate Eu posso equipar um novo item nele Água benta Remove as marcas negativas Bomba de fumaça Cego inimigo Energizante Adicione 1 de strength 5 de velocidade Por 2 rounds Além do que Eu posso colocar Berlocks Esse aqui me dá crítico Né Então vou colocar E esse aqui me dá Resistência Mas não vai ser nele Bom E é o que temos No momento A gente até tem Mais algumas coisinhas Aqui ó Ferramenta de talhar Esse tipo de coisa Mas as vezes Essas ferramentas São ferramentas Que eu vou usar Para liberar coisas Pelo caminho Mas chegamos Numa cidade Pelo jeito O jogo aqui Então ele não é Porque antigamente A gente meio que Era a cidade A gente tinha uma base A gente fazia os upgrades E a gente ia para a dungeon E agora eu tô sentindo Que não É tudo uma grande viagem Né Existe um Uma hospedagem Uma pousada Relacionamento de Baristan Ainda mais friendly Audrey e Parcellus friendly Relacionamento de Nemo E Parcellus amigável Então tá todo mundo amigável A gente encontrou Esse lugar aqui Eu não sei porquê A gente vai continuar A brincadeira E eu Ah ok Bolsa da velocidade Chances de spawn Dodge Ah então agora Eu tenho itens de pousada Coisas que pelo jeito Eu posso entregar Para eles Para os meus heróis E eu vou levar eles Ah olha Existe a instrutora também Pô que legal velho Eu posso por exemplo Melhorar o esmagar Será? Mas quanto tá custando Isso aqui Porque não tá me parecendo Ou será que tem a ver Com o nível deles Não Ela tinha um ponto Para instruir E eu instruí ela A melhorar o esmagar Do Barristan O meu guerreiro Né A gente tem também O carroceiro aqui Mais quatro espaços De inventário Então eu coloquei Um bagageirinho Na minha carroça Bem legal também Eu posso dar um nome Caraca Patife imóvel Posso selecionar A rota Selector route Amaranhado Periferia Sem tempo Para sangrar Recompensa Mais quatro espaços De inventário Ou os pontos de maestria São investidos Na pousada Para melhorar As habilidades do herói Eu fiz a rota Da cura Legal E agora eu posso De fato E o que eu posso Fizer com isso aqui Não sei exatamente Mas eu posso Dar itens de pousada Para eles Então vamos tentar Reduzir o estresse Aqui ó Isso Um item que reduz Estresse Benefício da esquiva Duva de boxe Strength buff Menos estresse Ou o bolor Que restaura Desfazendo o HP Mas dá menos resistência Então vai ser aqui Para o Newman Por algum motivo Eu não podia pegar Aqui o upgrade Com o Newman Mas tudo bem Não tem problema Aqui pelo jeito É o lugar que de fato A gente arruma as coisas Aqui o registro E a gente pode clicar Embarcar E seguir a nossa jornada Ou seja Continuar explorando o mapa E ver o que mais Vai aparecer Opa A periferia Toda rodada Inimigos diferentes Desafios diferentes Armadilhas diferentes Hum Ixi É que eu não tinha visto Caraca É gigante o caminho Meu irmão Até a próxima estalagem Mas tudo bem A gente começa aqui Por aqui a gente pode escolher Um caminho Desconhecido Vai encontrar uma resistência Recompensa Poder Riqueza E reduz o loading Ou beleza Eu tenho um desconhecido Que pode no futuro Me levar Para um encontro Watchtower Revela os caminhos A frente Ou assistência Mano O caminho que está me parecendo Mais seguro A princípio Hero Shrine Continue a história do herói Eu vou por aqui Mano Tem bastante coisa Pelo chão Não sei até onde Eu posso mexer Com essas coisas Ou não Me parece que não Eu estou literalmente Mexendo nos status Dos meus personagens Quando eu passo nesse treco Aqui Ou não Estou não Estou não Estou safe Eu não entendi muito bem Ainda se eu devo Ou não Passar por isso Escolha de rota e mapa Beleza Já entendi mais ou menos Né Agora esse treco No chão Aí é um mistério Os caras tacaram fogo Em livros Velho Aqui Mas aí Agora tem os inimigos Aqui Os fanáticos Como são frágeis Diante de nossa solidariedade Vamos partir Antes que saibam Que estivemos aqui Avançaremos em placáveis Eles perecerão Vamos Barristan Cada um deles Tem aí Uma decisão A tomar Legal isso A gente pode escolher O caminho Que a gente vai fazer Beleza Mano A gente vai enfrentar Uma treta boa Aqui moleque Uma treta nervosa O primeiro deles A reagir É o chicoteador Então se eu conseguir Matar o chicoteador Antes dele fazer alguma coisa Seria deveras interessante Eu vou mandar Uma picaretada Na cara dele Dei 9 de dano E agora eu vou dar O corte cruel O corte cruel Me parece ser um belo ataque Também 9 de dano E agora eu posso Por último Dar uma explosão Pestilenta Matei o primeiro Que ia ser Inclusive o primeiro Isso sim É trabalho em equipe Foi bonito mesmo E agora Agora eu vou tomar Agora faz parte Tomei um blindness Ali Ai caraca Uma bela porrada Mas ele se projetou Pra frente Pra bater O que pra mim É bom E eu acho Que se não me engano O zumbi é o próximo Cara Mas é que é o seguinte Ele com certeza Vai bater Muralha É um ataque Corpo a corpo Alvo Knockback 1 Talvez eu consiga Dar um knockback Nele Deixa eu ver Nossa Um socão no peito E é isso Eu joguei ele pra trás Mas ele ainda assim Vai conseguir agir O que é uma pena Eu acredito Que talvez Eu consiga ler Mais ou menos Os inimigos Não consigo Não Mais ou menos Eu falei certo De fato É mais ou menos Bom Quem vai bater primeiro É o esfolador O esfolador tem 15 de vida Então vou aproveitar Que ele tá aqui Nossa Ele revida Out Dodge 50% de chance De se esquivar Do próximo ataque Então esquiva aí Filha da mãe Joguei na loteria Porque Mas ele atacou Mesmo assim Sério Aí eu errei de novo Eu errei de novo Bom Agora não faz nem sentido Eu bater nele Então já vou batendo De trás aqui Aqui pelo menos É um a menos deles Pra agir Nada mal Nada mal E a gente melhorando O vínculo Dos nossos personagens Eles estão viajando Junto E eles estão melhorando O vínculo Eu gosto disso Vou dar um alvo Vou dar um agra Hum Errei Eu ia tentar cegar ele Se eu cegasse Ele não mandava Essa magia Ele mandou um inflamar Que é uma cura E puxou uma edge De flamejante Deu uma vantagem aqui Xamã protege Essa unidade Tá nervoso Na verdade Eu vou tentar Mandar um cortezão Brabo nele Xamã tá protegendo Filha da mãe Aqui não tem defesa Mas ele puxou o Blight Cara Eu vou tentar Marretar Let's go Ele ainda vai agir Por mais que eu mande Uma picaretada aqui Tem um absinto guardado Que eu poderia me curar Mas eu vou mandar A picaretada Nesse aqui Nossa Muito pouco E ele foi bem Na minha mina Caralho O jogo tá muito bonito Mano Que coisa impressionante Quanto que eu dou Nesse tiro aqui Eu dou de 3 a 6 Ele tá com 6 Mano Com sorte Eu mato Quanto a estocada Dá de 3 a 5 Não mano É o tiro Ah Eu tentei Mano Eu podia ter acabado Ah golpe fatal Ah ele tava envenenado Tava envenenado Tava envenenado Eu acho É isso Inclusive mano Ali embaixo Eu acho que aparece As fraquezas deles Sim viu Ó por exemplo Ali ó A ardência O laranjinha Ali embaixo Aparece a desvantagem Do esfolador Por exemplo Não que eu precisei agora Tarde demais Na verdade Mas vamos acabar Com essa briga Eu apanhei bastante E mano Vocês viram que é uma viagem longa Então assim É um problema Eu não achei lojinha Na estalagem Ia ser bom ter visto uma lojinha Porque nessa lojinha Eu poderia talvez ter comprado Itens pra cura O Newman tá Piradaço Tá piradaço Isso é um problema Então por exemplo A gente tem aqui alguns itens Sais aromáticos Eu posso limpar Algumas coisinhas Livros queimados Eu posso Ah isso aqui provavelmente Vai ser algo que eu vou negociar Energizante Adiciona Tá Energia Cara eu posso recuperar Um pouco do HP Da Audrey Não não Eu quero recuperar O HP da Audrey Será que eu consigo? Como é que será que eu faço isso? Ah mas ele é verdinho Eu acredito que o verdinho Então deve ser item de pousada Aqui são de combate Berloques e carruagem Água benta Deixa eu ver o que Mano eu não consigo usar o negócio Eu meio que tenho Ai carruio O que eu fiz? Bom eu definitivamente Dei pra alguém O item ali Água benta Eu vou Sais aromáticos É de combate Os vermelhinhos são de combate Tá bom Ah foi pra ela Beleza Água benta Negativo Token Beleza mano Ela tá Na verdade eu tô muito preocupado Com o Newman Então eu vou dar Essa poçãozinha pro Newman E por último Pro Barristan Ele vai levar a bomba de fumaça Não sei se é necessário mesmo Mas a gente vai aprendendo A lidar com essas coisas Mais pra frente Só aperto o M O aparelho Abro o mapa Outros territórios Outros territórios Há vários outros territórios Que você pode visitar Durante a expedição Com o tempo Você descobrirá As vantagens de cada um E é isso Ele é um jogo Manos Que a cada vez Que você falha Nele Ele tá saindo Acho que com 60 reais Inclusive tá E tá em early access Tá Não é o jogo final ainda Mas cada vez Que você joga ele É uma lição Entendeu Então tipo Você tem que aprender Jogando Não tem muito negócio Ah Posso ver um vídeo tutorial Ensinando Pode Pode Porque não poderia Bom Vamos lá Manos A gente tem aqui O primeiro deles A atacar Vai ser o ouriço Esse que tá atrás A parte boa É aquele Não Não É o que tem menos vida O que menos tem vida É uma perdida com 13 Tá Parece que ele tem Uma desvantagemzinha Com peste Né Então o que eu vou fazer É lançar um dar No envenenado nele Será que é resistência Ou será que Eu não sei Eu não sei Eu não sei A gente vai descobrir Em breve mano Pitada de prevenção Pior que a bomba Não chega nele lá atrás Não Deixa eu ver O gás chegando Sega Vamos ver Boa velho Dei blind para os dois Tomou mais um daninho Do dardo venenoso Lançou a canção das sombras Adicionou algumas coisas Nele aqui Não pode ser alvo de dead Da maioria das habilidades inimigas Next skill A próxima habilidade Tem 100% de crítico E ignora resistência 50% de chance De errar o próximo ataque Ok O próximo deles a vir Deve ser o lenhador O grandão Ele tem 42 De vida E a alma perdida Ataca logo depois Com 13 Eu tenho dois ataques O Barristan E o Newman O Newman Ele tem um ataque Que dá 4x8 E o Barristan Ele tem um ataque Que dá 6x9 Então assim A real Tentarei Vou dar um crush nele Tá bufado o meu crush Por algum motivo Vamos tentar 7 Beleza Precisa dar 7 Com o corte cruel Existe uma chance Não é muito alta Mas tudo bem Mas no golpe fatal Mandei um crítico Dei logo 12 Na boca Um golpe a menos Pra eu levar E o grandão errou Isso foi bom demais Talvez eu não consiga impedir O ouriço de fazer nada Mas eu vou tentar Mesmo assim Ele tá só com 11 de vida E é bem o Newman Tô levemente Bufadinho Cara na real Acho que eu vou focar Talvez no grandão Eu não sei se o Newman Sozinho consegue fazer Muita coisa Ele tem 50% de chance De errar Além de estar envenenado Ele acertou E acertou um crítico Desse safado Fila da mãe Velho Cara Dali Tá me colocando Numa situação Bem complicada Ali 715 O próximo a atacar É o lenhador Eu não vou ter como Não levar essa porrada Então Foco Nesse aqui Eu ainda tenho que entender Exatamente as desvantagens Quanto mais baixo Aquele número pior Ou melhor Vocês no vídeo A essa hora Com certeza já sabem Mas eu ainda não sei De qualquer maneira Eu vou puxar um poison nele É 2 de dano agora Ele tem resistência Proteja a criança Quando ele vai pra trás Ele só consegue proteger O bicho grandão aqui Tá Então é isso Quanto mais alto Acho que mais é a fraqueza Do inimigo né Quanto que ele tem de vida Mas ele tá com Ah mas o lenhador Ele está protegendo Essa unidade Na verdade Dane-se Eu quero bater no lenhador mesmo O lenhador literalmente Tá tancando os ataques aqui Velho Deixa eu mandar Uns sais aromáticos Aqui em mim mesmo Eu nem sei Que benefício que é esse Mas tudo bem E eu vou mandar Um gás cegante Aqui no lenhador Na verdade Esse cara vai morrer De envenenamento Se não me engano né Tem mais 3 turnos De envenenamento ainda Então De fato Eu posso me concentrar No lenhador Estresse Aqui tá explicando O estresse né Então além do HP A gente tem o estresse E temos as batalhas Na estrada E ele tá me explicando Mais ou menos A questão de batalhas Tem um tutorial inteiro Pra ler ali né Coisa que obviamente Ignoraremos Como um bom jogador Sempre faz Cara Eu não consigo dar picaretada Mas eu consigo arremessar facas E eu saber que ele ia morrer Do envenenamento Por isso que eu Nem gastei o meu tempo Out E o maior problema Na verdade Que eu tenho agora É o fato de que ele tá longe Mas um dos corpos Apodreceu Então ele é obrigado A se aproximar Isso é bom pra nós né Passar um corte cruel Nele Dá um 4 de dano Dá uma explosão Pestilenta nele Dá 2 Deixa eu aproveitar E ver quanto Que explosão 2 a 3 Mano Beleza Picaretada na cara Picaretada é bem forte E pra finalizar Barristan Com seu hit Na porta da morte Eu serei sua lâmina E aí ele tomou Dano de poison E morreu Vitória Para nós Inclusive a gente pegou Mais alguns bons itens Aí o maior problema Na verdade que eu tô vendo É que a gente não tem cura né A princípio eu estou bem machucado Mas as coisas que tinha no jogo Também no 1 Eu imagino que nesses dois tem É o clérigo né O glérigo E o glérigo Ele pode te curar Mesmo fora de combate Se não me engano tá Pelo menos Eu acho que era assim Não faz um tempo Que eu não jogo Os poucos desesperados Tem um pessoal perdido No meio dessa cidade Vamos conversar com eles Socorro O problema deles É o nosso problema Vamos ajudar Essas pessoas Precisam de esperança Mais do que tudo Mas aí eu perco o fogo Puta Perder fogo Mas eu ganho comida E recompensas A morte é o que faz A vida tão grande Cara Eu não queria perder fogo E acho que o maior negócio Aqui vai ser a Audrey ajudar Ela me parece A melhor decisão Eu ganhei chamas Eu ganhei Cura de estresse Bandagem pra curar HP E o linho de banhado Que me dá o que E tira o O blindness né Cara O que na verdade Eu queria realmente aprender É a questão da cura Porque eu tô um pouco machucado Tipo Eu queria por exemplo Não Não descarto item Eu queria Curar a Audrey Engraçado que de fato Não rola né Tem um Berlock novo Resistência Poison Beleza Mas de fato Ele tem que entrar Como um item de combate Então o que eu vou fazer É o seguinte Vou puxar o Paracelsus Eu vou trocar Vou colocar a bandagem nele E vamos ver se ele consegue Dar uma força na cura né Nossa velho Tem um 3D completo Que legal Bom beleza Vambora Posso escolher o caminho Da luta Ou o caminho Incompreendido Mano Eu vou pegar o caminho Ou o sino Hero Shrine Continue a história De um herói Eu vou me jogar Aqui pra esquerdinha E vamos ver o que é o sino A gente tem que aprender O que é as paradas ainda Aqui estamos Quatro cadáveres Num caixão móvel A Audrey está apavorada E eles vão Para de desperdiçar Meu tempo Eles estão brigando Eles estão brigando Então assim Você vê né A tensão deixou a Audrey Numa situação ruim Enquanto isso O Newman Brigou com ela Que susto gente Desculpa O Discord fez um barulho Que não deveria Que ainda Eu levei um sustão Mas tudo bem Santuário da reflexão Vamos nessa Paracelsus Em provocações Os russos me lançaram Ainda mais em estudos A tradição nos lançou Nos braços De um do outro Ou no patrimônio Melhor dizendo Minha ambição Encurralou meus colegas oficiais Em saraus E conflitos simulados Paredes nunca mais Vão me deter Cara Eu vou jogar um Newman Paredes nunca mais Vão me deter Eu acho que a gente vai descobrir Um pouquinho da história Do Newman agora Homem da Homem da Estrada Capítulo 1 Liberdade Vambora Derrote os guardas Para escabrar Está tendo um Riot Como é que fala Uma greve Na prisão Então de fato A gente descobre um pouco mais Sobre eles Quando a gente vem no sininho Eu posso dar o avanço A socos Ou o míssil de pedra Ambos são bem interessantes Mas o avanço A socos Parece ser mais forte Cara Eu vou bater nos guardas Da frente Nossa Que socão Ai A gente não ganha bloco Hein Joelhada Nem ferrando Nossa Ajoelhada na boca Filho Olé Inalar Em prontidão Para soar o alarme Ih rapaz Quanto que sobrou de vida aqui Três de HP Três de HP Eu estou fora de posição Para usar essa habilidade Deixa eu dar um socão Nesse aqui Golpe fatal Beleza Levamos o primeiro E joelh E joelhada E agora uma joelhadinha E agora uma joelhadinha Daquele jeito Para finalizar Um golpe penalizador Outro golpe penalizador Eu fiz uma resistência Para não ir para trás Socão na boca Sem pensar Ainda puxei a defesinha Enjoelhada na boca também É isso Tá Eu estou com uma boa chance De me esquivar Do próximo ataque Mas eu vou mandar Aquele gol Aquele socão Na cara Mais uma vez Eu estou mega miado Mano Mas let's go Eu acho que eu levo Essa treta ainda Porque eu estou com Dezenove de HP Ele está com oito Então assim Gente Perdão Perdão Deixa eu tentar tirar Tentar tirar o som Do discord aqui E não vai mais dar Esse alerta Para vocês Jorada na boca Vai Ele seria um fugitivo Um homem procurado Mas livre Mesmo assim E eu ganhei aí Para você Uma maestria No tiro Queima a roupa Então se eu estou Na primeira posição E eu estou com arma Mano Interessante 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 Até porque ele é Meu segundo homem Em conflito Toda vez que eu tiver Um sino Eu tenho que ir Para evoluir meus personagens Isso é bem legal Isso é bem legal Isso é bem legal Isso é uma mecânica Bem legal Tá E aqui eu ganhei Então tira queima a roupa Olha aí Inclusive se eu quiser mexer Puta Mas ele está muito Zoado das ideias Né mano Deixa eu ver Deve procurar isso aqui Dá para Cura de estresse Então já vou trocar Porque eu vou tentar Curar o estresse dele Com essa bebidinha Deve ter um jeito De usar em game Que eu ainda não estou sacando Mas tudo bem São 57 legolas Para pousada Minha carruagem Tem um menu próprio Estou com fome E cansaço Mas agora a gente vai ter treta Não tem muito o que fazer não Com bastante medo Que ele está bem Zoado da cabeça Mano Bom beleza A gente tem todos aí Os bichinhos Todos eles tem um padrãozão Pelo jeito O primeiro a atacar deles É o esfolador O segundo é o xamã Esfolador xamã E depois os chicoteadores Devem bater meio que juntos O esfolador Não vou conseguir matar ele Mas é possível que eu mate Um dos chicoteadores rápido Então eu vou tentar Levar um dos chicoteadores O mais rápido que eu conseguir Vamos ver o que rola Tem que aceitar o hit deles mesmo É muito rápido Ele me deu um pouquinho De sangramento Filha da mãe Me deu blind ainda Deixa eu tentar recuperar Um pouquinho Da minha sanidade Tiro o rastreador Para 4x8 Próximo Ai dei sorte O chicoteador de trás Que vai bater Então tá bom Ai Eu tava com blind Bem mole Nossa ele puxou eu pra frente Safado Pior que esse chicoteador É o próximo né Eu tenho o Paracelsus Tenho esse aqui Defendo a posição Ele vai caindo pra frente Mas não mano Agora eu já tô aqui mesmo Vamos tentar levar Essa briga aqui Ele tá com 5 de vida Velho Não vai dar pra mais Ah mano Mas calma aí Olha aí Ele tem medicina de combate Eu não sabia não Mas tudo bem Eu vou usar o explosão pestilenta Eu não sei se dá poison Beleza Nossa ele vai ficar vivo por 1 E ele tem resistência Ah mas boa Ele bateu no boneco certo ali Bom beleza Definitivamente Ele é um dos últimos A me incomodar agora Esse aqui tem uma chance De se esquivar Mas o meu bar É Bom o negócio Foi se acabar com esse primeiro mesmo Tá foi Roubando minha glória É Ele vai me ter um Roubou minha kill Velho Cara eu vou tentar Mandar uma explosão pestilenta Em quem? Aqui Que boa Deu um blightzinho Deu um envenenamento aí Por 3 turnos Interessante É inclusive É um bom É um bom boneco Pra eu focar Ah não Escolador bate-se antes Que merda Mas tomou o poisonzinho Tá bom Estou bem machucado Mano Engraçado Que o tiro Queima-roupa Não apareceu No final das contas Mas tudo bem 4x8 Ele tem mais 8 de vida Velho Beleza Ele morre na próxima Não preciso mais Me preocupar com o esfolador Posso inclusive Focar em bater já No terceiro amigão Aqui Ah ele bateu No último Aumentou a chance De se esquivar dele Beleza Dos males O menor ainda Mandar aquele tiro Rastreador Não sei porquê Ah eu retiro buffs Interessante Não consigo bater No terceiro aqui Beleza Opa garoto Era pra ter sido meu Caraca Esse maluco É muito roubar kill Que coisa louca Cara Esse de trás Não tá com poison Mas eu não consigo Alcançar ele Então vou mandar Um dardinho envenenado Nossa nice Dardinho envenenado Três turninhos Sem pressa Isso eu não queria não Mas eu vou aproveitar E usar a minha medicina De combate No meu amigão aqui Ele se matou No envenenamento Meu problema agora Na real É não conseguir alcançar Né E ele já vai logo Aqui dar Do próximo hit Então é o seguinte Nobre de vir Aquele estreco ali Bora dar um balaço Nele Eu sou Sua defesa Olha caralho Os dois estão aqui A galera tá se conectando Isso é bom Eu acho Tem que ver Que esse jogo É sempre meio cruel Nesse bagulho Viu mano As vezes tipo Os caras são amigos Quando um morrer Ele vai ferrar Com a cabeça do outro É foda Boa Porradaço Faltar um hit Que ele vai perder Pra ele mesmo Por envenenamento E a parte boa É que eu consigo Hum eu não posso curar mais Ele tá um pouco estressado Mas tudo bem Vou curar meu tancão Na verdade Se de alguma maneira Eu conseguisse Passar minhas rodadas Pra repetir a jogada Do Paracelos Ia ser interessante E eu consigo Velho Então mano Eu vou passar O que que você tá? Absinto Vida e healing Ah mas ela só pode usar nela Então deixa quieto Então passa a rodada Passa a rodada Ele vai morrer de envenenamento Não tem problema Deixa eu tentar tirar um pouco Da minha insanidade E Pode apontar Não dá Ai você mesmo né Beleza Próximo tiro Tem 100% de crítico E ignora resistência Interessante Amém Ai acabou Minha healing Condição bloqueada Por que? Não entendi Mas tudo bem Vou dar uma pitadinha De prevenção Aqui no meu time E ele morreu Do envenenamento Pegaremos Tudo que ele tem Pra oferecer Quando eu dou uma olhadinha A tela Caralho que susto Uma coisa na frente da tela Tudo bem Deixa eu dar uma abertinha No mapa aqui A gente precisa ainda De 54 leguas Aqui tem um Cache de supply Ali tem um hospital Pra gente se curar Então vamos seguindo Vamos avançando Boa Esconderam coisas pra gente Isso é interessante Cartas Grande chance De melhorar a afinidade Beleza Ah isso aqui parece ser Um item de Ah item da pousada Tudo bem Item de pousada Melhorar o armazenamento Da carruagem Inclusive interessante Isso aqui já eu mandar Deixa eu ver se eu consigo Não dá Talvez eu precise Dar upgrade Na carruagem ainda 79 de fogo A gente tem Pelo que parece Aqui um dos últimos Nossa caralho Um dos últimos Conflitos Nada mano Ainda está Extremamente longe É uma bela Viagem ainda Senhores Hospital Desconhecido Aí por aqui Hoarder Barter Aqui eu acho Que é onde eu negocio Mais um hospital E aí o guardião Dane Raich Senhoras e senhores Mas a gente vai acabando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De Darkest Dungeon Esse jogão Que acabou de sair Aí em Early Access Pra vocês testarem A dona Epic Aí forneceu pra nós Certo E se você quiser comprar O link da Epic Tá aí no topo da descrição Dá essa forcinha Quero mexer um pouco mais Eu tô um pouco de saudade Do primeiro jogo Eu gostava do Do conceito de cidade Mas acho que eu Eu não sei Eu não sei Eu não sei se eu sou Tipo que Prefiro que eles apostam No caminho totalmente novo Ou se eles ficassem No que é seguro No que eles sabiam Que funcionava Eu não sei Mas descobriremos Nos próximos capítulos Porque eu sempre jogo muito Principalmente em off Tá bom Senhoras e senhores Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve Deixa um comentário Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Tamo junto Até a próxima Um beijo E tchau